Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E aí, já agradeceu a Deus por dia de hoje? Já? Que bom. É assim que tenho que fazer. Agradecer a Deus todos os dias pelos cintos fatos de estar vivo. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar neste momento e infelizmente não estão, não é verdade? Hoje, essa mensagem, ela vai pra você. Isso mesmo. Você que tá chateado, você que tem algum problema, você que não vê uma solução no seu problema, eu falo pra você. Calma. Calma. Que tudo nessa vida tem um jeito. Só não tem um jeito pra morte. Mas tudo nessa vida tem uma solução. Isso que você tá enfrentando é um negócio pra te fortalecer. Os problemas, eles vêm não para nos deixar chateados, mas pra nos fortalecer. Isso, você vai sair mais forte do que você pensa dessa situação. Lembre-se, você vai sair bem mais forte dessa situação. Calma. Peça a Deus paciência. Peça a Deus que ele transforme essa dor em alegria. Amém? Que Deus te proteja, te guarde, te ilumine e que tudo na tua vida dê certo em nome de Jesus. Nunca se esqueça. Você é precioso pra Deus. Você é preciosa pra Deus. Nunca esqueça disso, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Principalmente se inscreva aqui no canal para ter essa mensagem. Chegue a mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.